As poltronas e cadeiras funcionam como coringas na decoração. Elas trazem sofisticação e conforto para os ambientes e podem expressar a identidade do morador, tornando a decoração mais despojada, clássica, moderna, atemporal ou tudo isso misturado. É, não tem como fugir. As poltronas são indispensáveis e agradam a todos. Combinam com qualquer ambiente, dos mais clássicos até os mais contemporâneos. Mas como escolher o modelo certo para cada tipo de ambiente e necessidade sua aí de casa? A Laura responde para a gente. Bem-vinda ao Para Melhor. Alô, muito obrigada pela participação no teu programa. E vamos à nossa conversa. O objetivo aqui é extrair de vocês, arquitetos e decoradores, dicas preciosas para quem está lá em casa e quer mudar para melhor a decoração. Poltrona. É difícil de escolher, de compor um ambiente. Elas são coringas, a gente já falou aqui, porém pode ser uma navalha, né? Podem acabar com uma decoração. Ah, elas são... Hoje há muita diversidade, né? Muitos estilos e elas nos auxiliam na composição final do ambiente. Mas só que realmente precisa se ter alguns cuidados na escolha de cada uma delas, né? O designer tem que ser mais marcante? Exatamente. Ela tem que ter, assim... É uma peça que exige um pouco mais de personalidade. Com isso, o design é um pouco mais marcante no sentido, assim, da sua forma, do revestimento do tecido, que hoje o tecido está mais em alta do que nunca. Então, ela vai complementar com personalidade o ambiente. Por isso, saber escolher, né? Que é uma tarefa que cabe a nós e as lojas também auxiliarem o cliente na hora da sua compra. Saber também a dimensão do ambiente em casa. Um ambiente muito pequeno, então tem que... A poltrona e o estofado têm que estar harmoniosamente dividindo a cena nesses ambientes. Ah, é claro que sim. Hoje há uma tendência nos apartamentos com ambientes um pouco mais compactos, menores. Aí, de fato, a gente tem a condição de, junto com o estofado, digamos, aplicar no ambiente um móvel, uma poltrona em que ela tenha uma dimensão mais reduzida e que ela tenha mobilidade. Enfim, que ela faça o seu papel na funcionalidade, utilidade, enfim, para a pessoa sentar, conversar, como também ela dê aquele toque na decoração final. Então, existem hoje vários modelos menores, com uma versão, assim, ideal para a composição com um estofado menor. Ou então, na outra proporção, para um ambiente maior, né? Como este aqui. É uma sala clássica. O sofá está tudo muito cromado no mesmo tom. Uma sala super clássica, as linhas da poltrona também. Mas a gente pode dar uma quebrada, né? Exatamente. Nessa situação, nessa ambientação que nós procuramos agora demonstrar como início, a gente procurou, assim, utilizar o tom sobre tom. Realmente, aqui, a cor prata. E ela realmente está, assim, lavada, né? Em termos de todos os tons, um prata mais claro, mais escuro. O próprio espelho que remete ao prata, ao brilho. Hoje, o brilho está muito em alta. Então, aqui, a gente gostaria, realmente, de provocar, assim, um resultado bastante suave, clássico. Embora ele seja um contemporâneo, com esses elementos clássicos, né? Então, essa é uma versão que agrada a um certo público, né? Aonde, talvez, queira algo mais sofisticado, né? Um resultado mais clean, bem contemporâneo. Com esse toque clássicozinho. E, lógico, esse estofado e, principalmente, essas poltronas, que estão maravilhosas, requer um ambiente um pouco maior, né? Mais amplo. Porém, o truque das cadeiras, o coringa, a gente pode, trocando as cadeiras e as almofadas, deixar esse sofá, esse ambiente tão clássico aqui, com um toque mais aflorado do contemporâneo, é isso? Exatamente. Agora, vamos fazer uma nova ambientação. Agora? Agora mesmo. Vamos colocar outras poltronas com mais cores, com mais ousadas, né? No seu design, na padronagem do tecido. E nós vamos ver que o resultado será outro. Um toque de cor, realmente, dá uma outra decoração para aquele cliente ou consumidor que é um pouco mais ousado, que gosta, realmente, de mais vida no ambiente. Então, vamos à obra. Vamos lá. Trabalhar! Laura, uau! Rápido, prático, pronto. Mudou, não mudou? Luz, cor. Realmente, o vermelho é uma cor quente, não é? Com o fundo do prata, que é um coringa essa cor, não é? Ela fica bem em tudo. Mas o toque do preto, listas, estampa floral, toques também nos objetos, a gente criou um ambiente com mais movimento, mais alegre. O lance, eu acho que é saber usar das cores, o prata, que é uma cor perigosíssima, né? E também vir no lugar certo, onde você encontra tudo. Aqui na Bólez, é o céu. Não, com todos esses itens, a gente conseguiu compor um outro ambiente, não é? Super moderno também, porque esse vermelho, esse tom de vermelho, está muito em voga atualmente. E as estampas, tanto a floral, quanto a abstrata, as listas, elas dão esse toque vibrante e uma vida para o ambiente, né? Então é um ambiente, assim, com mais personalidade, mas ele é mais aconchegante. Esse ambiente aqui é para uma sala, obviamente, que tem um espaço maior. O desafio para a Laura agora é criar uma sala tão aconchegante como essa, destacando as poltronas, porém, em um ambiente pequeno, como é o da maioria das pessoas hoje. Bora lá? Vamos! Laura, aqui agora, muito mais compacto, porém elegante, confortável, aconchegante e moderno. Lindo, não é? Porque nós temos o branco como fundo, as cores, no caso do turquesa, e o design dessa poltrona, que é maravilhosa, né? Então, aqui nós conseguimos colocar alguns elementos para um ambiente menor, como tu disse, mais compacto, mas que não vá pesar no efeito final, né? E aqui tem outra dica preciosa para quem quer investir em poltrona. O sofá aqui, ele tem toda uma linha mais reta e a poltrona aí abusa das curvas e dá esse charme todo no ambiente. Agora, eu gosto de ser de desafio. A arquitetura segue muito a moda. Na moda, no verão, principalmente, rolou o color block. Vamos dar um toque de color block aqui e trocar essa poltrona, mantendo o sofá e a mesa? Vamos, vamos fazer a tendência do color block aqui, agora, nesse espaço, né? Já! Para você! Saiu de ser naquela poltrona mais modernosa, futurista, entrou uma clássica, porém, com uma pegada bem moderna. Uma releitura, não é? As linhas, a linha clássica, o desenho clássico, inclusive, um pouco entalhado, com o veludo, mas com acabamento em laca alto brilho, que remete ao contemporâneo, né? E isso juntamente está todo, esses objetos almofadas, no mesmo ambiente. Compondo com o color block no detalhe, nas mesinhas de apoio. Exatamente, essa tendência que falávamos antes, que está na moda, mas que também está na decoração. E as duas andam juntas, a moda e a decoração, não é? Outro detalhe aqui são os city garden, para quem quer ganhar espaço. Eles servem tanto como um puff, vão para dentro de casa, vão para a sacada, vêm para a cena, pode sentar, fica tranquilo. Vou receber pessoas em casa, posso usar como um objeto de decoração, com uma vela dentro. Exatamente, veja as múltiplas funções, né? Ele pode ser para sentar, para decorar, para servir. Então, ele faz parte da família, das poltronas, das cadeiras, das banquetas, e todos eles hoje fazem os acessórios da decoração. Na hora de comprar, as opções são muitas, porém, tem que ser as opções certas, né? Todos os objetos de cena, a decoração, a poltrona, o estofado, a mesinha. É bastante coisa. E para não se perder no meio de tanta informação, é bom vir no lugar certo, como aqui, o Espaço de Boles. Vamos mudar um pouquinho de ambiente? Vamos, falamos de sala, vamos para a sala de jantar. Exatamente, vamos mostrar as versões, né? Tanto mais colorida, um pouco mais clássica, tampos maiores, menores, vamos para lá. Porque as cadeiras também são estrelas na decoração, basta saber ousar e usá-las. Bora? Na hora de jantar ou almoçar, o astro pode não ser o prato principal, e sim as cadeiras. É isso, Laura? É isso, é isso. As cadeiras podem roubar a cena do jantar, né? E aqui, curioso, detalhe aqui da cadeira da vovó, que é essa costura aqui. O Capitonet, agora numa nova versão, num estilo mais contemporâneo, com aplicação de cristais, e nesse trabalho de costura, num tecido como o linho, que é super moderno. Então, é esse resgate de uma delicadeza de trabalho de épocas passadas, agora para o design da cadeira, da cadeira de jantar, que ela toda estofada, fica muito confortável, muito aconchegante. E o toque modernão está aqui na poltrona vermelha, que já quebra essa linha mais clássica das cadeiras, no tom mais puxando para o bege. O vermelho traz aquela pegada bem luxo mesmo, e completa onde? Aqui em cima, no lustre. Bacana isso, né? Exatamente. E aí nós damos mais um toque do vermelho, com a presença das flores, desse arranjo. Então, nessa situação, nessa ambientação, nós temos o toque da cor para provocar um efeito mais quente a essa parte do jantar da casa. E aí nós damos mais um toque do jantar da casa. E aí nós damos mais um toque do jantar da casa. Uma peça contemporânea com o requinte, o luxo e o calor da madeira. É, realmente essa é uma peça, uma base escultural, né? De um tronco de madeira, um efeito muito bonito no ambiente, contrapondo com as cadeiras, um design mais slim e uma estrutura em aço inox. Então, sempre o uso do contraste de materiais, materiais quentes, naturais, com frios sintéticos ou industriais, provoca um resultado bem garantido, de que nós vamos ter um efeito, uma decoração bastante harmoniosa. Porque temos também um tampo em vidro, então o tecido dá esse aconchego e acho que o conjunto, nessa linha contemporânea, causa um belo efeito no ambiente do cliente. E a mesa redonda é outro truque para você conseguir receber mais pessoas. Aqui são quantas cadeiras, umas oito? Exatamente. Essa situação do tampo redondo nos proporciona um número maior de assentos, de cadeiras, nesse caso, e que o proprietário, enfim, possa receber mais pessoas da sua família, amigos, e que em volta de uma mesa, assim, depois de um bom jantar, ó, bate-papo prolongado, porque há o conforto da cadeira estofada, né? Todo mundo aconchegado aqui e este é o pulo do gato aí, da decoração. E o mais importante sempre é, em meio de várias opções, o bacana é vir em um lugar onde você encontra tudo isso. A poltrona, a cadeira, o abajur, as louças, os estofados, as almofadas, o papel de parede. Então, é bacana procurar sempre o lugar certo. E hoje eu vim, claro, no Espaço Boys. Exatamente. Para nós, decoradores, é muito importante que uma loja disponha de todos esses itens, como aqui na Espacio. Então, nós podemos aqui complementar o ambiente com os acessórios, baseados em móveis lindos, com design próprio e com muitas opções de acabamentos. Então, aqui o cliente está muito bem servido, como decorador também. É um paraíso para você que busca bom gosto e sofisticação na hora de decorar a sua casa. Hoje, o Pra Melhor Decor falou de poltronas e cadeiras, mas a próxima pauta pode ser a sua. Então, interaja com a gente através do Facebook, facebook.com.br ou facebook.com.br TV Sul Brasil. Laura, beijo. Obrigado. Obrigada também da participação. A gente vai continuar conversando muito com os arquitetos aqui de Chapecó no Pra Melhor Decor.